E é direto da Divino Design, com esse fundo azul que nós vamos falar dos azuis na decoração. Aqui nós vemos imóveis, luminárias, gardens, quadros, mobiliário... Enfim, o azul tomou conta, né, Carmen? Eu penso que eu gosto muito do azul. O azul retrata algo, além de nobre, porque o azul marinho... Ele é chique. Ele é chique, né? Ele é uma cor clássica, ele é uma cor que realça muito bem. E eu acho que, além disso, eu gosto do azul porque o azul me transmite uma espiritualidade. Com certeza. Algo muito bacana. Remete a mar, a água... Exatamente. O céu, né? Uma coisa boa, né? Tudo aquilo que traz tranquilidade. E eu penso que o azul, em doses bacanas na casa, ele deixa, além do aconchego, como nós estávamos falando, a possibilidade de variação. Então, assim, azul com amarelo fica lindíssimo. Azul com verde te dá um ar de refrescância muito grande. Com certeza. Azul com off-white, azul com madeira. Bom, por exemplo, aqui nós temos um azul, um... Que lindo esse tom de azul. Eu nem sei qual é esse tom, assim, um petróleo, um... Lindo, que é umas luminárias que nós estamos vendendo muito bem. Dentro branca. Esses abajures... Que é um azul piscina. É, um turqueso, um azul piscina também, que fica muito bem. Lindo. Por exemplo, essa cristaleira, que é o modelo clássico. E agora ela está vindo para nós, toda em laca, tem amarelo, branco, azul, preto. Olha o preço de uma cristaleira. Carne, ela na promoção, ela está 1720. Não, e é bacana porque tu dá, assim, um ponto de cor no espaço que tu colocaram, é... E foge do óbvio. Claro, fica linda, né? Tudo que não é óbvio, é bacana. É, que as pessoas não esperam que tu tenha uma cristaleira marinha. É, pessoal, tem cristaleiras mais altas, dá para fazer ela em branco, preto, de uma porta, né? Enfim, nós temos vários modelos à pronta entrega, né? Então as outras cores também estão à pronta entrega. Com vidro dos lados, acho muito legal. Nós temos essa tela do manga B, linda, né? Que é o abraço. Eu gosto muito, com esse fundo bem discreto. E esse azul te dá uma profundidade. O que são esses gárdenes, né? Amei! Ele é em madeira. Ah, em madeira! Madeira, lindos, né? Lindos! É, eu amei. Não, e eles servem para mesinha, para apoio, para aproximação. Tu usa muito isso aqui. Enfim, embaixo de aparador, do lado de uma poltrona fica chique. No hall de entrada, se você não tem muito espaço, o gárden é uma peça coringa, né? Embaixo do lado, eu vou colocar. Fica muito legal. Eu adorei também, foi esse quadro com esses pratos. Lindo, né? Carme, na verdade, esses pratos, nós compusemos esses quadros. Então, não tem lugar nenhum. Tá. Esse era um prato, era um prato solto. E aí, na feira de Milão, nós vimos isso, assim, né? Essas composições que eu penso que ficam muito bem. Muito lindo. Relógios, essa tela Ana Verona, alusiva ao céu. O que eu acho bacana, assim, o azul tá aí, ele veio para ficar na decoração. Ele é um resgate, inclusive, né? Então, assim, as porcelanas mineiras, ladrilhos, hidráulicos, aquela louça que é lindíssima, clássica, a Montseão. Então, está em alta, pessoal. Não tenham medo de abusar do azul. O azul veio para ficar... Olha o que é essa padronagem, casa de pedra, lindíssima, né? Não, e fora que o azul é chique. É, é isso aí, né? O azul... O azul marinho, para mim, assim, ele remete à pessoa já amadurecida, naquilo que ela gosta, né? É verdade. É classudo, tu não acha? É verdade. Tu vê uma pessoa de marinho, assim, né? Como é chique, né? E uma casa com azul marinho... Essa ideia de equilíbrio. É, é para quem tem estabilidade, né? É verdade. É isso aí. E a Divina está aqui para dar a sua estabilidade na sua casa, não é? Porque aqui vocês dão toda a orientação, não é, Giovanni? Nós acompanhamos, sugerimos, né? A verdade é que a gente está ali para poder orientar e inspirar, né, Karen? Não, e também ajudar as pessoas a ousarem nas suas casas com as diversas cores que ficam tão bonitas e nem sempre as pessoas sabem como usar essa cor dentro da casa. Claro, é verdade. Então, essa orientação de vocês é fundamental para a pessoa usar sem medo, não é? Arriscar. E sair da mesmice. Por exemplo, você que gosta do bege, do marrom, que é a nossa cor, a cor da decoração... É a base, né? É, coloque com azul para você ver, fica lindíssimo. É isso aí. Divino Design, aqui na Anitta Galibaldi, número 699, com estacionamento, 4 andares de loja, mas também tem na Dom Pedro II, número 735. Estacionamento para vinte carros, gente. Tem muita coisa ali esperando por vocês.